Estamos de volta com Todos em Casa pela Educação, que é uma iniciativa do Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Educação, em parceria com a Rede Cultura de Comunicação. Essas aulas são produzidas pelo Centro de Mídias do Estado, Sistema Educacional Interativo. O SEI leva a educação de qualidade do ensino regular, mediado por tecnologia, atendendo centenas de alunos no interior do Estado. Este programa está sendo transmitido para 108 municípios através da TV Cultura. Você também pode assistir pelo Portal Cultura, no YouTube e na página do Facebook. Você pode acessar pela TV online, no www.portalcultura.com.br ou no seu celular, baixando o aplicativo Cultura Rede de Comunicação. Gente, o Governo do Estado está fazendo a parte dele, então faça a sua também. Lave bem as mãos com água e sabão ou álcool em gel. Use máscara, evite sair de casa sem necessidade. Juntos, iremos superar essa pandemia. Cuide da sua saúde mental também. Estudar pode ser uma maneira de você mudar o seu foco para coisas positivas. Vamos para a nossa próxima aula. Objetivo específico, reconhecer os diferentes locais, ambientes, da circulação dos discursos nas diferentes linguagens. Olá, pessoal! Como você está? Então, pessoal, nossa terceira aula do primeiro bimestre e continuamos a falar sobre comunicação, como se apresentar. Aqui ao meu lado está William Shakespeare. Então, William Shakespeare vem celebrar com vocês quem é, who is, quem é William Shakespeare. Ele é autor dessa frase que está aqui ao lado. To be or not to be? That's the question. Ser ou não ser, eis a questão. William Shakespeare, ele é britânico, é da literatura universal, porque ele já influenciou muitas literaturas, cinema também, teatro. Porque essa frase é de Hamlet, um personagem que trouxe para nós a relação existencial. Fazer ou não fazer, pelo amor, pela corrupção, pela relação de pai. Então, você vai conhecer um pouco de William Shakespeare através da biography, da biografia. Você vai ver esse gênero textual no dia de hoje. Vai aprender aquele famoso verbo to be, ser ou estar, não é? Nas situações, nas frases. Vai recolocar a primeira aula, que é você se apresentar. Você vai começar a identificar e querer saber quem são as pessoas, usando também o verbo to be. Então, a aula vai ser uma retomada das outras e uma introdução das próximas. Certo? Let's start? Vamos começar? Aqui, a frase. Who am I? Preste atenção aqui na cartela, a pergunta feita pelo próprio Shakespeare. Ele está se apresentando. Who am I? Quem eu sou? Então, aqui o verbo to be. Quem eu sou? Alguém conhece? Aqui uma pequena história dada pelo autor. Ele está se apresentando, como na primeira aula, vocês perguntaram quem é a pessoa, qual é o seu nome, de onde ela é. Então, ele está se apresentando em primeira pessoa. Eu sou a escritor. Aqui, escritor. Olha as nossas palavras-chaves. Escritor. Profissão. Como vocês se apresentariam? Eu sou a escritor. William Shakespeare. I am from England. Aqui o lugar. Na Inglaterra. Tá? Ele coloca uma profissão, depois o lugar. I am females about this phrase. To be or not to be. Então, ele olha outra palavra-chave. Femmels. Uma palavra transparente. Famoso. Consegui colocar na língua portuguesa. É uma palavra cognata. Cognate word. Que me ajuda a traduzir o texto. Então, essa palavra transparente é uma terceira informação do William Shakespeare. A apresentação de quem? Dele mesmo. Eu. I. Tá? Who am I? Quem eu sou? O que mais que ele fala sobre ele mesmo? My name is William Shakespeare. Shakespeare. Então, a palavra vai já se identificando. Então, você pode perceber que o William Shakespeare começa a se apresentar de uma maneira informal. Como você pode fazer isso também? Ele é datado, esse período, essa frase é de 1599 a 1600. É da peça de teatro que ele escreveu. Então, Hamlet, que fala essa frase. Ser ou não ser, eis a questão. Com toda essa proposta do escritor, que é falar sobre a sua existência, de um dilema, entre o amor, entre a corrupção enfrentada, entre mortes. Então, é um dramaturgo, ele traz um drama pela peça. Então, perceba que nesse texto é uma apresentação. Ele está se mostrando de uma maneira informal. Agora, vamos continuar aqui. Eu tenho outras situações que eu posso apresentar alguém. Veja a imagem, como eu poderia identificar esses personagens, a estátua, por exemplo. Esse aqui é o nosso personagem que vai falar. O que ele vai falar? É um, pelo aspecto visual, a gente percebe pela roupa, né? Quem que se veste assim, todo coloridinho, com esse chapeuzinho, com esse tênis? Pela roupa, a gente percebe aqui, pelo texto, que ele é um guia. Guia que gosta de ser assim. Um guia de... Opa! Um guia que fala dessa maneira. Who is he? A gente pergunta para ele. Quem é ele? Quem é isso aqui? Aí, eu vejo a imagem e ele responde. The tourist guide says. Ele diz, tá? Está no presente. O que ele diz? Aqui é a frase. This is William Shakespeare. Esse é William Shakespeare. A poet. Um poeta. Aí, se pergunta para ele de novo. Who is he? Quem é ele? Agora, olhando para a segunda figura. Quem é esse aqui? Walt Disney. Walt Disney, fantastic literature. Creator of the Mickey Mouse. Pela imagem, a gente vê o autor, Walt Disney, e o personagem dele, que é o Mickey Mouse. Então, se perguntou para ele. Who is he? Quem é ele? Viu a estátua? William Shakespeare. Viu a imagem? É o Walt Disney. A pergunta é, quem é ele? Ele está indicando. Como é que ele indica? This is. Esse é. Tá? Então, várias maneiras de você apresentar. O que é o this? Só para fechar. A gente volta depois para outra cartela. This, that. Eles são pronomes demonstrativos. O que é um pronome demonstrativo? Aqui na cartela, tem a indicação. É usado para indicar a palavra. Indicar. Apontar. Tá? Apresentar também. Então, tudo isso são sinônimos. Quando você precisar apontar e apresentar, você vai usar o this, você vai usar o that. Mas qual é a diferença entre os dois? Olha a frase. This is my best friend. Essa é minha melhor amiga. Aí a pessoa colocou a vírgula, o nome dessa amiga é a Susan. Quando você diz this, você quer dar ideia de proximidade. É um, uma pessoa, um animal ou qualquer objeto próximo. Você usa this, está do teu lado. E se tiver um pouquinho mais distante? Aí você vai usar o that, tá? Perto de você, você usa this. Se você ficar um pouquinho mais longe, usa o that. Depois a gente tem o plural de this, que é this. E o plural de that, que é those. Então, presta atenção na frase. These, essas. Agora, estátuas. Plural. Mudou. Mudou. Então, essas. Virou essas estátuas. Representam children. Crianças. Então, percebam que eu traduzi do singular, this is, para this. Essa é o plural. Singular. Singular. E plural. Singular. Perto. E o plural. Perto. This. Agora, quando for that, singular. Longe. E o plural. Longe. Se eu quiser colocar uma distância, coloco o those. Agora, volto aqui para outra cartela, só para reforçar. Who is he? Quem é este personagem aqui? Vocês conhecem? Who is he? Quem é este aqui? Vocês conhecem este autor? Todos os dois são escritores. Todos os dois são writers. Aí, ele responde. The tourist guide states. Então, o guia turístico diz. This is, esse, é, Balsi Monteiro. Apontando, olha. Ele está apresentando a pessoa. Quem é Balsi Monteiro? O writer é um escritor desse livro. Conhece esse livro? Visagens e Assombrações. Visagens e Assombrações. Aí, depois, ele vai lá para este aqui, que o personagem está bem do lado. Que é o menino maluquinho. Aí, o The tourist guide say. Ele diz o quê? This is Ziraldo. Este é Ziraldo. Leiter também. Autor do livro Menino Maluquinho. Então, o guia turístico, ele apresentou a pessoa. Quatro personagens ele apresentou. Who is he? Quem é ele? This is, esse é. Então, gente, uma outra forma de você apresentar alguém. Temos mais exemplos. Temos aqui, apresentações. Temos umas imagens e cada imagem dela vai representar uma frase. Está certo? São quatro imagens. Nessa primeira imagem, a gente está em uma conversa e a pessoa chama Mark. Alguém é o Mark. Aqui é esse fala e aqui é o Mark. Aí, ele fala dessa moça aqui. Mark, this is my friend Carol. Essa é a minha amiga Carol. Tá? Essa está apresentando. Essa é. O Mark é este e esse que fala. Aí, na segunda imagem, eu vejo aqui dois personagens. Um fala e chama. Johnny, ele está apontando. Se vocês perceberem, ele está apontando para uma imagem, para um desenho, para uma foto. Então, ele diz. These, esses, esses, são, these are, nossos, tá? Our, those, you, to, são nossos novos diretores. Ele está apontando, de Hong Kong. Então, esse chamado é para mostrar que existem duas pessoas aqui. Olha só como ele aponta. These, are, esses são os nossos dois diretores de Hong Kong. Aqui, na terceira imagem, eu tenho uma professora. Igual como na aula passada. Uma professora que tem dois aluninhos aqui. O que ela está fazendo? Ela está apresentando para quem? Class. Olha a vírgula que está bem separada. Class, class. These, are, esses, são. Aí, ela coloca o nome do N e do Diego, certo? O que eles são agora? Eles são seus colegas, classmates. Então, outra forma de apresentar, está tudo perto. Uma outra situação, ele chama aqui. Aí, senhoritas e os senhoritos. Alguém está falando no microfone. Um casal está falando no microfone para uma plateia e apresenta. Esse é, visis. O nosso primeiro celebrante, nosso primeiro palestrante da noite. Então, é uma apresentação, aparece duas pessoas falando sobre o primeiro palestrante. Deu para entender? Então, a gente vê a situação e que na situação você está apresentando alguém. Diz isso. Então, é muito fácil. Então, a gente tem o William Shakespeare ao nosso lado. Tem alguma fala dele? Ele quer se apresentar? Ele quer falar com vocês, tá? Eu vou sair daqui para vocês... Bora continuar agora na parte gramatical para reforçar. O que vocês viram nas falas do Shakespeare? I. Eu. Ele se apresentou em primeira pessoa. Então, I am. Eu sou. Vimos o you. You, que é um pronome acompanhando com o verbo to be. Are. He. Who is he? Quem é ele? Vimos que os exemplos foram do Ziraldo, do Valcy Monteiro, do William Shakespeare. Tudo são homens. Então, he is. Ele é. She. Seria para uma mulher. Quem não sabe ainda? Mulher. She is. E for o animal, vai ser representado pelo it. 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 Agora, o que é um pronome? Pronome pessoal. O que é um pronome pessoal? Vamos lembrar da aula de português. É representação de pessoas. As pessoas que falam, né? Que mantêm um diálogo. Eu vou apresentar. Então, aqui o meu diálogo de apresentação é o I. É o eu. Isso que é importante. No verbo, ele corresponde ao I am. Eu sou. O you, ele vai estar correspondendo ao you are. Você é. O he vai corresponder ao is. He is. E o she. She is. It is. Quando te perguntarem, a primeira pessoa que se apresenta é I. Agora, presta atenção numa coisa que eu vou traduzir. Mas é importante que você estude da maneira de relação. Por quê? Quando você traduz you are, você vai traduzir assim. Você é. Certo? Quando chegar aqui no he, ele é. Certo? Tem dois é. É e é. Como é que eu vou saber a diferença? Eu vou saber a diferença pelo pronome. You combina com are. E o here combina com is. Tem gente que gosta de traduzir. É legal e tudo. Mas olha que hoje, na terceira aula, já vimos que na tradução direta vai ter problema. Então, essa relação, ela tem que ser natural. I am, you are, he is. Eu sou, você é e ele é. Se alguém colocar he are, aí, professora, não está correto. Justamente que o are tem relação com a palavra you, com o pronome, com você, é. Então, quando você fica muito ligado na tradução, pode acabar errando. Então, hoje, a gente vai colocar os pronomes para vocês identificarem esses pronomes. Quando tiver uma mulher, eu vou representar essa mulher por ti, por ela. Isso que é importante saber. Quando tiver um homem, como a gente colocou nos exemplos, eu vou representar, eu vou deixar de repetir o nome dele, porque eu já aprendi na minha redação, e vou colocar he, ele. A gente vai usar durante todo o ano esses pronomes. Por isso que é importante começar com eles agora. E se for um objeto, se for uma bola, se for um ginásio, se for um lugar, qual é o pronome que pode representar? Vai ser o it, porque é neutro. Ele vai identificar, vai marcar que existe um sujeito. Então, ele vai representar uma pessoa na hora do seu discurso, da sua fala. Então, vai ser bem simples. Não esquecendo que a relação desses pronomes vão ser com os verbos. E hoje, a gente vai ver os verbos na forma do presente, e o verbo to be vai estar presente. Como na primeira aula, ele esteve no what's your name, qual é o seu nome. Viu? Lembra disso? My name is, meu nome é. Então, aí é o verbo to be sendo aplicado, sendo empregado. E você vai, pouco a pouco, sem decorar, sem dizer assim, agora eu vou estudar separado para poder aplicar. Não, vai relacionando, se torna bem mais fácil. Então, vamos aqui novamente, o que a gente tem mais? A gente tem o plural. Continuando com o pronome, ele representa pessoas. Por isso que é pronome pessoal. Então, tem o plural, que é nós, né? Nós. E eu colocando we, que representa, é igual. We are. Olha o verbo aqui aplicado. We are. You, que representa vocês. You are. Aí, na tradução, seria nós somos, vocês são. Olha só como mudou o ar aqui. Então, a relação vai ser, esse we, esse vai representar você, mas eu. Quando tiver essas duas palavras, você, eu, se tornou plural no we. We, a palavra we, duas pessoas, olha, dois personagens, o Jack e a Susan. Dog e Cat, o cachorro e o gato. Pen e Book, a caneta e o livro. Dois objetos, dois animais, duas pessoas. Eles são representados por eles. E podem ser traduzidos também como elas. Então, ficaria they are. Olha a relação com o verbo, tá? E esse they pode ser Jack e Susan, o dog e Cat e o pen e Book. Então, nesse primeiro momento, eu quero que vocês prestem atenção neste pronome. Quem representa você e eu? Nós. Você e Jack. You, vocês. Então, they representaria duas pessoas do sexo masculino, feminino, os animais ou qualquer objeto no plural. Então, essa é a parte do plural. Então, o importante é você saber qual é a função desse pronome. Para que ele vai me servir? Ele vai me servir para substituir nomes. É para isso que servem os pronomes. Você não vai repetir os nomes. Você não vai precisar falar de novo o mesmo nome. E aí, você coloca esse, aquele, ele, ela. Então, você vai substituir por pronomes para o seu texto, para a sua fala. Não fica assim tão repetitiva. Então, os pronomes representam essas pessoas. Quiser colocar bem próximo, this. Quiser colocar um pouco mais afastado, that. Aquele. Próximo, this. Esse. E o that, um pouco mais afastado. Agora, se forem vários objetos, várias pessoas perto de você, você vai usar a palavra this. Então, às vezes é fácil, porque você vai substituindo aos poucos, vai treinando. Se tiver luz, vários. Quem são aqueles garotos, por exemplo? Those. Aqueles. Bem distante de você. Então, você vai com o tempo saber aplicar. Então, fique na mente. Pronome vai substituir pessoas, objetos, animais. Se forem perto de você, se for o singular, se for o longe, eles vão substituir. Bora continuar aqui. O que a gente ainda tem? A gente tem mais personagens para vocês firmarem. Alter do chão é um lugar. Valsim Monteiro, uma pessoa. E aqui, nós. E aqui as imagens. Alter do chão, para vocês lembrarem. O que alter do chão representa nessa frase? It's a wonder of a paradise. É um maravilhoso paraíso. Aí, no meu texto, eu escrevo sobre o alter do chão e coloco a palavra it. Substituir totalmente a palavra alter do chão, porque é um objeto, é um lugar. O Valsim Monteiro aparece de novo aqui. Ele é um grande escritor. Quero falar sobre ele, substituir pelo pronome he. Olha só a diferença. Como pessoa, ele é. Ele é um grande escritor. Ele é um grande escritor. Tá? Ficando claro? E aqui, já aparece nós. Poderia substituir por you and I. Para você lembrar que é a mesma coisa. Você e eu. Eu estou sempre junto. Quando eu falo de nós. Tá certo? Então, vamos continuar aqui. Ainda temos relação aos pronomes e as suas frases no plural. Como é que eles ficam? Artists are intelligent. Os artistas são inteligentes. Olha só como é a imagem aqui. Cheio de abstração, as figuras. Vou passar essa frase para o plural. Então, eu tenho que lembrar que o sujeito é artista. Está no plural. Passo a frase, começo o verbo na frente. Tá? O verbo to be, estão. E essa palavra, they. São eles inteligentes? Olha só como eu tenho que pensar nisso rápido. Plural, artistas. Então, eles são inteligentes. São os artistas tranquilos, calmos? Aí o sujeito, já coloquei o próprio nome. Sim, eles, os artistas, olha, substituiu a palavra artista. Eles são. Então, aqui é importante porque quando você for ler um texto, você precisa buscar essas informações. Coloca-se o verbo na frente do sujeito para você fazer a pergunta. Então, é uma inversão no inglês. Mas você buscando sempre quem é o sujeito, você vai achar. Agora, a gente vai ler uma biografia. A gente tem uma biografia de quem. Olha como vai distribuída a biografia. Name, full name, nome, o nome completo. A nacionalidade, olha a palavra transparente. Esse ti, só marco aqui para vocês fazerem depois mais tarde. Nacionalidade. É uma palavra transparente. E aí você consegue reconhecer direto do português. Nacionalidade. Aqui também é transparente. Ocupação. Aqui já não é. Mas eu posso lembrar que é o dia do aniversário. Dia de nível. A gente chama, aniversário. Aqui também não é transparente, mas eu já vou entrar no meu vocabulário. Lugar de nascimento. Tá? Então, presta bem atenção como você vai buscar. E aqui, os filhos. Também não é transparente. Nesse texto, nesse gênero, biografia, vai falar da vida de alguém. É diferente daquele outro, que é apresentação. Então, sobre a vida de William, tem um nome, tem um nome dele todo. Tem, ele é britânico, ele é poeta, a ocupação dele, a profissão dele, poeta e dramaturgo. Aniversário dele é quando? 23 de abril. Então, no inglês, olha como se escreve. Totalmente diferente do português. Começa com o mês, depois o dia e depois o ano. Com o tempo, a gente vai se ajustando à leitura. O lugar na Inglaterra, em Stronford. Os filhos. Ele casou? Casou. Ele é casado. Quando foi que ele casou? Ele casou em 1582. Com que idade ele casou? Por que que é a idade? Olha o years. 18 anos. Com quem que ele casou? Aí tem aqui a N. Eles teve filhos? Teves. Quais são as crianças? Crianças, a gente pode traduzir, ou filhos deles. A Susana, a Judith e o Han. Então, a gente percebe que a biografia, ela tem um texto, um layout. Tem uma organização. Então, a organização, a gente busca as informações diretamente dele. E já sei. Já sei que é biografia. Já sei que se fala de vida pessoal. Tem mais coisa dele? A família. Ele é filho. Aí aparece a paternidade. De onde ele veio? De onde ele veio, William Shakespeare? Ele é filho do John Shakespeare. Ele é famoso porque ele é um escritor. Porque ele é um escritor de peça. Ele é ator. Ele se tornou um homem rico e influente. Quais foram as peças que ele escreveu? Quantas? 36 peças de teatro. 154 sonetos. Ele escreveu oemas. Tudo eu estou buscando a palavra-chave. Quais são as principais peças? Aqui, essa palavra aqui. Principais. Principais peças de teatro. Hamlet, Otelo, Macbeth, Romeu e Julieta. Então, na biografia, a gente faz o resumo da vida da pessoa. Está certo? Muito obrigada. Thank you so much. Bye. Muito obrigada a todos que estiveram conosco até agora. É uma satisfação estarmos juntos. Queremos agradecer também aos pais que têm ajudado bastante nesse desafio. E não esqueçam de fazer os exercícios que estão disponíveis no site da Seduc, no www.seduc.pa.gov.br, na aba Para Casa. Lá, você pode fazer vários exercícios online. Você também pode rever as aulas quantas vezes quiser no Portal Cultura, no www.portalcultura.com.br, no YouTube ou pelo seu celular, baixando o aplicativo Cultura Rede de Comunicação. Lembre-se, nossos encontros são de segunda a sexta-feira, das 3h30 às 5h30 da tarde. E aos sábados, das 11h às 1h da tarde. Vamos ficando por aqui. Até a próxima!